Mostraram-me um dia Nos céus cruzados, nos lobos da orelha Tem gente de prato, que viva a mulata Por ela o feitor, diziam que andava perdido de amor Diziam que andava perdido de amor De em torno das léguas, da vasta fazenda Ao ver lá corriam, gentes amadores De em torno das léguas, da vasta fazenda Ao ver lá corriam, gentes amadores E aos ditos galantes, de finos amores Abrindo os seus lábios, de bebê escarlata Sorria a mulata, por quem o feitor Nutria quimaras em sonhos de amor Nutria quimaras em sonhos de amor Um pobre mascate em noites de lua Cantava modinhas com dos magoados Um pobre mascate em noites de lua Cantava modinhas com dos magoados Amando a faceira dos olhos rasgados Ousou confessar-lhe o combate e morata A macho mulata, que triste feitor Chorava na sombra, perdido de amor Chorava na sombra, perdido de amor Um dia encontraram, na escura senzala O catreira bela, no cama vazio Um dia encontraram, na escura senzala O catreira bela, no cama vazio Em balde recortam, virão gás o rio Em balde procuram, no escuro da mata Fugir a mulata, por quem o feitor Se foi definhando, perdido de amor Se foi definhando, perdido de amor La 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 la... La la la... A CIDADE NO BRASIL